Estudo quantitativo do VinFood em análise do gráfico de 15 minutos a 18 de junho de 2024 Análise do VinFood em 18 de junho de 2024 Introdução O presente artigo visa analisar o comportamento do VinFood no dia 18 de junho de 2024, com base nos dados de fechamento a cada 15 minutos Utilizamos o FSB Index como indicador principal para avaliar as tendências e possíveis gatilhos de compra e venda Resumo do dia Média de fechamento em 121,30 Desvio padrão em 0,2908 Máximo do dia em 121,78 Mínimo do dia em 120,54 Saldo do dia em menos 0,99 Valor máximo em 121,78 Valor mínimo em 120,54 O FSB Index indicou uma tendência de baixa ao longo do dia No entanto, houve momentos significativos que merecem atenção Pontos importantes para o próximo pregão Preços acima de 121,810,27 A análise dos dados indica que preços acima de 121,810,27 podem gerar um aumento da volatilidade na compra Este ponto de preço é crucial para observar possíveis rompimentos que podem acionar gatilhos de compra Preços abaixo de 121,122,84 Da mesma forma, preços abaixo de 121,122,84 podem gerar um aumento da volatilidade na venda Este nível deve ser monitorado de perto, pois sua perda pode desencadear operações de vendas significativas Análise do gráfico de 15 minutos Fechamento do dia em 121,44 Mínima do dia em 120,54 Máxima do dia em 121,78 Durante o pregão, observamos os seguintes pontos críticos 9 em 15, 120,54 Este foi o ponto mínimo do dia e um ponto de compra importante 10 em 45,121,78 Este foi o ponto máximo do dia e sinalizou um momento de venda Movimento de tendência A partir das 14 horas e 30 minutos, o índice começou a mostrar sinais de recuperação com preços acima da média do dia Expectativas para o próximo pregão Gatilho de compra Em atingir e superar 121,810,27 pode ser um gatilho para operações de compra Com alvo na região dos 124.139,4639 Gatilho de venda A perda dos 121.122,84 pode acionar operações de venda Com alvo na região dos 120.540,1787 Esses alvos de preço são baseados no FSB Index Um modelo com em desenvolvimento e aprimoramento contínuo Conclusão A análise de hoje sugere que os traders devem ficar atentos aos pontos de 121.810,27 121.122,84 Pois estes podem ser cruciais para a volatilidade no próximo pregão O estudo diário sobre o mercado financeiro pode ser encontrado em www.fsbinvestments.com.br Onde apresentamos observações empíricas para fins científicos Disclaimer O conteúdo deste site e deste artigo é meramente informativo e não representa, em nenhum momento, uma indicação de compra ou venda de ativos Todo o estudo tem como objetivo a observação empírica para estudo de caráter científico